Item 4, processo 48.500, 6.2.10, 2014 e 19. Atualização dos valores monetários correspondentes à postergação da liquidação financeira do mercado de curto prazo, referentes à contabilização dos meses de julho e agosto de 2015. Diretor-relator, doutor Tiago Correia, informe que há pedido de sustentação rural. Por meio do despacho número 2.721, de 18 de agosto de 2015, essa diretoria decidiu determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que a contabilização e a liquidação relativas ao mês de julho de 2015 fossem feitas em conjunto com a competência de agosto de 2015. Em 10 de setembro de 2015, por meio da carta número 1906, a CCS solicitou dessa agência a retificação do despacho 2.721, no sentido de publicar cronograma alternativo para aposta conjunto de garantias financeiras pelos agentes da CCE nos meses de julho, agosto e setembro de 2015. E, conforme a deliberação da 35ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 22 de setembro de 2015, foi postergada a contabilização e a liquidação associadas ao mercado de curto prazo, referentes somente aos meses de julho e agosto de 2015. E, ademais, ainda em relação à deliberação da diretoria colegiada na 35ª Reunião Pública, no âmbito do mesmo processo, foi instaurada a 4ª fase da audiência pública, número 32, com período de contribuições entre 23 de setembro e 7 de outubro deste ano, e cujo material para contribuição inclui a nota técnica número 193, de 21 de setembro de 2015, conjunta da SRM e da SRG. Em 28 de setembro de 2015, a Superintendência de Regulação Econômica do Sul de Mercado e a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração apresentaram a nota técnica complementar, número 197, com o propósito único e exclusivo, de retificar informações apresentadas na nota técnica anterior, número 193. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Alexandre Lopes, representante da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Abra a céu. Tudo bem, dá para ouvir. Bom dia a todos, senhores diretores. Primeiramente, agradecer ao diretor Tiago por trazer aqui a escolegiada, essa discussão sobre a correção dos valores, acho que para os escritores é muito importante, especificamente sobre esse processo da postergação da liquidação de julho e agosto. Lembrando que no início do ano houve uma postergação, quando veio essa discussão atona e a Bracel apresentou o pleito de correção pela Selic, desses valores, o pleito foi acatado pela agência. E por que nós defendemos, além da atualização monetária, a remuneração do capital nessas situações? Porque os credores que estão do outro lado também têm suas obrigações, seja de compra de energia, no caso do comercializador, ou de custo de geração de compra de combustível, no caso dos geradores térmicos. Então, as empresas também têm suas obrigações, deixam de receber esses valores na data em que elas têm que honrar seus compromissos também, então é justo que elas sejam remuneradas por isso, até para poder fazer frente também aos seus compromissos. Então, a nossa proposta, assim como em janeiro desse ano, quando houve essa discussão, é que seja, haja essa remuneração pela taxa Selic pró-Rata-D, desde a postergação até a efetiva liquidação, e para operacionalizar, assim como foi feito lá atrás, eu acho que pode ser feito por mecanismo auxiliar de cálculos, para não comprometer os prazos de contabilização e liquidação da CCE, que esse processo, imagino, já esteja em curso, e ir na contabilização subsequente, esses ajustes podem ser inseridos na contabilização. Obrigado. Obrigado, Alexandre. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Trata-se, então, do aditamento à redação referente ao item 2 do dispositivo do voto dessa relatoria, deliberado na 35ª Reunião Pública Ordinária, de 22 de setembro de 2015, de modo a determinar que os valores diferidos correspondentes à postergação na liquidação financeira do mercado de curto prazo, referentes a contabilizações do mês de julho e agosto, sejam remunerados aos credores, aplicando-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para o período entre a data original dos créditos e a data em que, de fato, ocorrer a liquidação, e sejam ajustados pela CCE até a liquidação subsequente do MCP por meio de mecanismo auxiliar de cálculo. Tratamento similar foi dado pela Diretoria Colegiada nos termos do processo 48.500.00.0097, de 2015, dígito 31, na 2ª Reunião Pública Ordinária, de 27 de dezembro de 2015, ao deliberar a postergação do prazo de deferimento da liquidação financeira do MCP de novembro de 2014 e o deferimento parcial dos valores atinentes à liquidação de dezembro de 2014, de responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica. Ressalto-se que as determinações constantes no voto número do processo 48.500.00.62.10, de 2014, na 35ª Reunião Pública, mantém-se inalterado, sendo necessário e importante a missão de despacho refletir na decisão decorrida da 35ª, bem como o aditamento proposto no parágrafo 7 desse voto. Adicionalmente, em decorrência da constatação de alguns erros que podem prejudicar a contribuição dos agentes no processo da audiência pública, número 32, a SRM e a SRG propõem, na nota técnica, complementar a número 197, com o objetivo de retificar, então, as referidas imprecisões identificadas na nota técnica posta em audiência pública, que é a número 193. Ressalta-se que as retificações propostas não afetam o mérito dos argumentos trazidos, não contribuindo com a alteração conceitual sobre o tema. Então, eram, na verdade, alguns equívocos materiais no cálculo e em algumas tabelas, mas são tabelas extremamente importantes para a elaboração da proposta, e que ajudavam a ilustrar o entendimento do mérito. Então, por essa razão, é importante que elas sejam retificadas, ainda no âmbito da audiência pública e não após o término. E eu também entendo que seria interessante devolver aos participantes esse prazo de cinco dias entre a publicação da nota técnica com o 193 e essa retificação que é disponibilizada hoje, de modo que o prazo para o recebimento das contribuições seja postergado para o dia 13 de outubro de 2015. Então, hoje aqui o voto traz desses dois elementos. Um é essa devolução do prazo para a contribuição em função de uma retificação de algumas tabelas e da fórmula, a equação que foi colocada na nota técnica 193, e também para devolver o conceito de remuneração. Na verdade, isso aqui eu queria fazer uma meia-culpa, eu devia ter me atentado para isso antes, e eu achei que a nossa decisão lá da postergação de novembro e do referimento parcial de dezembro já criaria um precedente automático, mas não existe uma norma para isso. Então, cada evento desse teria que ter uma determinação dessa ad hoc. E por uma questão de segurança jurídica, eu não vejo razão em alterar o critério utilizado. Então, eu proponho que seja a Selic Pro Rata D, como foi feito no caso passado. Então, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.0062.10.2014.19, voto por emitir despacho conforme a minuta anexa, com o objetivo de estabelecer que os valores diferidos correspondentes à postergação da liquidação financeira do mercado de curto prazo, referentes à contabilização dos meses de julho e agosto de 2015, sejam remunerados aos credores, aplicando-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a Selic Pro Rata D, para o período entre a data original do crédito e a data em que, de fato, ocorrer a liquidação e que sejam ajustados pela CCE até a liquidação subsequente do MCP por meio de mecanismo auxiliar de cálculo. E por postergar a data final de envio das contribuições documentais na quarta fase da audiência pública, número 32, para 13 de outubro de 2015. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela remuneração dos valores correspondente à postergação da liquidação financeira do mercado de curto prazo, referentes à contabilização dos meses de julho e agosto de 2015, sejam, então, eles remunerados aos credores, aplicando-se a taxa de referencial, quer dizer, Selic Pro Rata D, para o período entre a data original dos créditos e a data em que, de fato, ocorrer a liquidação, que sejam ajustados pela CCE até a liquidação subsequente do mercado de curto prazo por meio do mecanismo auxiliar de cálculo. E também postergar a data final do envio de contribuições de contribuições no âmbito da audiência pública, da quarta fase da audiência pública 32 de 2015, para o dia 13 de outubro de 2015. Próximo item. Obrigado. Obrigado.